Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, para quem não me conhece, eu sou Maria Goretti, sejam muito bem vindos, bem vindos no canal, vou mostrar para vocês hoje pessoal, acabei de tirar do forno, olha aí, hoje foi dia de fazer rosquinha, estão vendo? No forno grande que eu tenho agora, assou rapidinho, de uma vez só pessoal, e no outro convencional que era do forno, do fogão comum, gastava mais de 3 horas para assar pessoal, Isso aqui tudo que vocês estão vendo, foi tudo no forno de uma vez só, gastou 35 minutos, sendo que no outro gastava mais de 3 horas Pessoal, quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Deixe um joinha, quem está gostando dos vídeos, ative o sininho, eu agradeço de coração, olha aí Rendeu bastante, aqui parece que alguém já tirou uma, né? Olha aí Primeira vez que eu faço nesse forno Assim, bastante quantidade E eu vou estar colocando elas no pote agora Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês, elas tudo arrumadinha no pote, tá bom? Na bacia, quer dizer Aqui pessoal, desgrudando elas, só que tem algumas que quebraram Tá bem sequinha, olha que delícia Aqui, aqui Vamos lá. Essas ficaram sequinhas, meus amores, ó. Olha o barulhinho. Aí, essa quebrou, ó. Tá vendo? Tá muito sequinha. E a equidressa também. E aí, a equidressa também. Olha, tudo grudadinho, não esperava de crescer tanto assim. Então, vamos lá. 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 Beijos. Vamos lá. 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 Vamos lá.